Foi feito um teste em que colocaram numa sala cinco pessoas e todas faziam parte daquele experimento. Já estava ali marcado, maquinado o que cada um teria que falar. E esse sexto e vários outros que ocuparam essa sexta cadeira não sabiam e achou que era um teste natural ali de matemática. Então colocaram na lousa ali e perguntaram para o primeiro até o quinto que fazia parte do experimento. Quanto é três mais três? Aí o primeiro, óbvio que é cinco. Aí o último lá na cadeira que estava participando do experimento olhou assim, viu todo mundo normal. Aí o segundo, três mais três, cinco, óbvio. E o outro também, o outro também, todos confirmaram. Quando chegou no último, ele disse, é, cinco. Então fizeram esse teste com várias e várias pessoas e mais de 70%, sabendo a resposta certa, foi com a maioria. Respondendo errado, mas foi com a maioria. Então eu imagino como que esse mundo não irá melhorar quando um pouco mais da maioria já estiver inclinado ao bem, ao amor. Automaticamente o restante será impulsionado a seguir junto esse caminho. Se a gente vai num shopping, a gente não vê sujeira, vê tudo limpo, tudo, as coisas arrumadas. Geralmente você pega uma bala, você põe na boca, você não consegue, você nem joga o papel ali no chão. Mas se você está na rua, aquelas mesmas pessoas, às vezes numa rua suja, em outro ambiente, joga. Você vê porque a gente se adequa também ao local, a quem a gente está ao redor ali. Isso tem um impacto muito grande conosco. A gente vê também essa questão da maioria com as intenções de voto, independente se é de esquerda, de direita, qual que é o seu candidato ou o que você não tenha. Mas as pesquisas anteriores sempre mostram aquele candidato na frente. São algumas vezes, a gente vê que é pesquisas que saem juntas ao mesmo e uma mostra um candidato na frente e o outro mostra o oponente, o opositor à frente. Por quê? Os votos, aqueles que estão indecisos, eles tendem a seguir a maioria. Então é uma estratégia também de votação para nos induzir. Então a gente vê que é algo real. Então que a gente possa se inspirar naqueles espíritos dignos e nobres que têm dedicado a sua vida a uma função, a uma tarefa que não beneficie apenas a si próprio, mas que beneficie a toda uma coletividade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.